Esse ano foi um ano muito especial aqui para o canal, foi o ano que o canal praticamente dobrou de tamanho e como uma homenagem a vocês nós vamos fazer essa retrospectiva se ficou alguma coisa de fora, alguma coisa que vocês gostaram, algum vídeo que você gostou alguma série que eu esqueci de colocar aqui, deixe um comentário aqui embaixo e também você que acompanhou nós durante todo o ano, comenta aqui embaixo qual vídeo você mais gostou qual série você mais gostou, o que você acha que nós temos que continuar em 2020 e muito mais, quer deixar um comentário aqui, feliz ano novo, tudo, deixa aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder para você, tá? Então só não se esquecendo, se você ainda não foi inscrito no canal e chegou para esse vídeo se inscreve para receber nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e também curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos Bom pessoal, então o ano de 2019, como eu falei para vocês, foi o ano do maior crescimento aqui no canal, nós começamos o ano com 26 mil inscritos e fechamos o ano com aproximadamente 43 mil e 500 inscritos a gente teve um aumento de mais de 17 mil inscrições só no ano de 2019 e com isso a gente quase bateu a nossa meta que era chegar aos 50 mil inscritos até o dia 31 de dezembro a gente não conseguiu, mas a projeção agora é para que até fevereiro a gente consiga alcançar os 50 mil inscritos e os 100 mil inscritos até 2021, tá? Então conto com você que ainda não é inscrito aqui, que se inscreva para a gente poder alcançar essa meta o mais rápido possível Em relação às visualizações, nós começamos o ano de 2019 com 1,7 milhões de views e terminamos o ano com 3,7 milhões de views ou seja, só nesse ano nós tivemos 2 milhões de visualizações superando aí praticamente 5 anos de canal e tudo isso eu devo ao tempo que agora eu tenho para o canal, né? porque esse ano foi o ano que eu decidi largar o escritório e começar a trabalhar só com internet então eu trabalho aqui no canal, tenho os meus cursos na Udame e também estou começando a lançar aplicativos para Android então eu consegui trabalhar aqui só para mim e isso fez com que eu conseguisse melhorar a descrição dos meus vídeos melhorar tags, procurar conteúdos novos para trazer para vocês e esse crescimento se teve a isso só para vocês terem uma ideia, nesse ano eu consegui publicar mais de 110 vídeos isso mesmo, foi mais de 110 vídeos ou seja, mais ou menos 2 vídeos aí por semana e a meta para 2020 é a gente conseguir publicar 3 vídeos na semana, tá? então é um desafio para nós aqui porque mesmo o YouTube sendo aí grande parte do meu trabalho no dia a dia ainda por conta de outros trabalhos que eu tenho eu não consigo me dedicar 100% aqui ao canal mas a nossa projeção é conseguir publicar no mínimo 3 vídeos por semana ao longo de 2020 e agora algumas curiosidades aqui para quem acompanha o canal e vai gostar dessas curiosidades que nós temos para vocês o primeiro vídeo publicado no ano de 2019 foi o vídeo Black Mirror Bandersnash, jogue o jogo do filme em seu PC onde a gente mostrou para vocês como é possível você baixar os jogos que apareciam naquele filme da Netflix então esse vídeo foi lançado no dia 2 de janeiro o vídeo que teve mais views no ano foi o vídeo como gravar chamadas e ligações do celular de maneira fácil e rápida esse vídeo teve 347 mil views em 2019 lembrando que esse vídeo não é de 2019, esse vídeo é de 2018, ali do começo, do meio de 2018 e o vídeo que teve mais views e que foi publicado em 2019 foi o segundo vídeo que nós lançamos nesse ano que foi lançado no dia 3 de janeiro, que foi o vídeo como ler mensagens apagadas e anuladas no WhatsApp ele teve 253 mil views em 2019 em contrapartida, o vídeo de 2019 que teve menos views acredite gente, eu tive um vídeo que teve 23 views e é um vídeo super legal, um vídeo bem interessante que foi uma entrevista que a gente fez lá na Campus Party que era sobre quase um dos maiores desafios para as viagens suborbitais virarem realidade, né? que a gente fez com o Marcos Palhares só que esse vídeo ele teve uma série de problemas primeiro, porque a gente foi gravar com ele e a gente teve que gravar atrás do palco, né? que era o local ali que eles tinham reservado para a gente poder fazer filmagens, né? e a captação do áudio captou um show dos barbichas que estava tendo ao mesmo momento então, risada, gritaria e tudo o áudio ficou terrível, a captação nossa ficou terrível e a gente mesmo tentando editar não conseguiu tirar o ruído de fundo sem tirar a voz da pessoa e por isso o YouTube não entregou esse vídeo esse vídeo a gente publicou e praticamente ele não teve entrega essas views foi só de pessoas que estavam ali junto com a gente e acabou sendo o vídeo menos visto no YouTube e isso serviu para a gente também aprender com o YouTube então, olha, fica uma dica aqui para você que tem canal no YouTube se vai fazer um vídeo, capricha no áudio se o áudio estiver ruim, o YouTube não vai entregar, tá? e também esses vídeos que a gente fez na Campus Party a gente teve um erro bem grande também que a gente começou a editar durante a madrugada e soltar os vídeos da madrugada ao invés da gente, por exemplo, programar para o dia seguinte a gente resolveu soltar na madrugada e também não teve uma entrega tão legal nem para os inscritos e nem para a comunidade geral, né? então, fica a dica aí para você que vai fazer eventos e tudo mais não pense em gravar um milhão de vídeos no evento para o próximo evento eu vou gravar um, dois vídeos só e lançar como eu estou lançando os outros vídeos, tá? fica a dica aí para você, né? não percam o evento por causa de gravação, ok? e agora, finalizadas as nossas curiosidades vamos ao fato do que aconteceu no ano de 2019 aqui no canal a gente começou os eventos do canal em fevereiro como eu falei para vocês, a gente esteve na Campus Party Brasil então, a gente participou do evento, a gente ficou acampado lá todos os dias viu todos os pontos positivos, negativos estávamos lá quando teve aquele problema que foi relatado pela comunidade no último dia a gente estava lá, a gente até falou isso em alguns vídeos e a gente pôde participar do evento como eu disse para vocês, como a Campus Party é um evento tão grande é passível de ter problemas, mas nesse ano de 2020 o evento vai ser no meio do ano e provavelmente a gente vai estar lá um ou dois dias talvez a gente não vá passar todos os dias dessa vez até porque o efeito final não foi tão esperado não foi como esperado para a gente em 2019 no começo do ano também em fevereiro a gente lançou o Tech News, né? uma série de vídeos onde a gente começou a dar notícias para vocês sobre o mundo da tecnologia eu fiquei devendo muitas notícias no Tech News a gente fez acho que 12 edições só então uma por mês eu quero fazer mais em 2020 quero ver se eu consigo fazer um resumo de notícias semanais para lançar na sexta-feira ou então quinzenal, né? de 15 em 15 dias fazer alguma coisa para o Tech News porque é bem interessante tem bastante coisa legal que acontece e a gente acaba não gravando ou então grava e acaba não lançando no Tech News coloca toda a sessão do canal o Pondomakers, que é a nossa parte prática, né? do canal onde a gente mete a mão na massa monta ali projetos com Arduino ela começou no mês de março e a inspiração para a criação do Pondomakers logicamente foi o Manual do Mundo com a série Manual Maker deles, né? então a gente já conhecia o Arduino já tinha ouvido falar mas nunca tinha trabalhado com ele quando eu vi lá a série do Manual do Mundo me interessei pelo Arduino acabei comprando algumas peças para poder brincar e vi que isso poderia trazer um conteúdo legal aqui para o canal e para 2020 eu pretendo continuar com o Pondomakers trazendo vídeos pelo menos uma vez por mês sobre o assunto, tá? então um vídeo sobre algum projeto bem legal pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer a meta é ser de 15 em 15 dias mas como promessa fica uma vez por mês então a gente vai ter 12 projetos aí para o ano de 2020, tá? graças ao Pondomakers nós fechamos também duas parcerias a primeira parceria ela foi com a Robocore no mês de abril onde eles mandaram um kit deles para a gente poder fazer um boxe poder fazer alguns projetos a gente fez vários projetos com os itens da Robocore e no mês de outubro a gente fechou uma parceria com a Ardo Eletro onde eles também mandaram vários dispositivos para a gente poder fazer projetos a gente ainda não usou quase nada dos dispositivos que eles mandaram para a gente a gente vai usar agora em 2020 começando em janeiro já um projeto bem legal que eu estou preparando para vocês mas também começamos também uma nova série graças à parceria com a Ardo Eletro que foi do nosso robô Arduino então até agora saiu dois vídeos sobre ele mas vão sair mais vídeos porque a gente está dando os upgrades bem legais no robô para 2020, tá? e ele é uma série a parte da Ponto Makers então provavelmente vai sair um vídeo da Ponto Makers num dia e uma semana depois vai sair o do robô Arduino a gente pretende fazer várias alterações nele várias coisas bem legais aí para quem gosta de montar robôs com Arduino, tá? e no finalzinho do ano, no mês de novembro a gente decidiu abrir a caixa preta do YouTube igual a gente falou e lançar o verdadeiro CEO para YouTube que ia sair vídeos semanalmente toda sexta-feira como não teve o alcance que a gente esperava a gente pausou essa sessão essa sessão ela volta em 2020, tá? então tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz para o meu canal crescer como vocês viram que ele cresceu nesse ano de 2019 eu vou passar para vocês em 2020 mas desde que isso tenha um alcance legal ele não teve o alcance que eu esperava eu dei uma pausada no projeto mas em 2020 a gente volta com ele com tudo, tá? pretendo também lançar pelo menos um vídeo por mês sobre esse assunto mesmo que não tenha o alcance que eu quero eu vou lançar um vídeo dele por mês porque eu acho um assunto bem interessante eu acho que vale a pena a gente passar para vocês sobre isso, tá? também em novembro foi o mês que a gente lançou o nosso aplicativo nosso aplicativo de amigo secreto que deu super certo graças ao pessoal do canal porque vocês assim que eu lancei o vídeo já começaram a fazer download com três dias que o aplicativo estava no ar já tinha 5 mil downloads ele nem estava nas buscas da Google e todos esses downloads sendo feitos por usuários do canal porque foi o único local que eu publiquei eu não fiz propaganda dele em nenhum outro canal eu fiz propaganda dele no YouTube e eu tive 5 mil instalações com isso ele foi colocado na loja já em destaque e conseguiu aí então chegar agora no final do ano com aproximadamente 50 mil usuários, né? o que deu muito certo e esse aplicativo ele foi feito graças a um vídeo que a gente tinha feito em 2018 no aplicativo de um terceiro que estava dando muito problema eu falei, poxa, vou fazer um aplicativo simples de fazer vou fazer para o pessoal do canal usar eu não esperava que ele tivesse o sucesso que ele teve e foi graças a vocês aqui que curtem que assistiram nossos vídeos que compartilharam com os familiares então, ó, muito obrigado a vocês e fechamos dezembro então agora com esses vídeos especiais que eu espero que vire rotina aqui no canal que a gente consiga gravar todo ano tanto o especial de Natal que é um agradecimento aos inscritos como também essa retrospectiva aqui de tudo que aconteceu no canal no ano de 2019 e para o próximo ano, o ano de 2020, tá? então, espero que vocês tenham gostado do vídeo se querem deixar sugestões de novas sessões para a gente poder fazer aqui no canal deixa comentado aqui embaixo se quer algum vídeo específico pode deixar aqui embaixo deixa sua mensagem porque eu vou ter o prazer de responder desejo a você um 2020 de muita alegria muita saúde, paz e sucesso, tá? então, para você, sua família, seus amigos espero que vocês consigam alcançar os seus sonhos em 2020 deixo um forte abraço para todo mundo e até 2020 2020 espero vocês aqui, ó se não for inscrito, lembra de se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos tchau!